Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pode avançar um pouquinho? Patrícia, né? É, Patrícia, meu nome. Fica ali. É que eu preciso fazer o show. Tá. Como que eu faço o show? Posso ficar lá atrás? Lá atrás? Não, mas você tá incomodada. Minha esposa que me deu esse perfume. Eu não gostei. Você não gostou? Tem que falar pra ela. Ela tá aí no pau. Não compra mais esse perfume. O que que é? É fedido. É fedido. O que que é? Já acabou? Acabou não. Já já eu volto com você. Já já eu volto com você, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tudo bom? Qual é o seu nome? Davis. Davis, você veio com quem aqui? Minha esposa e meu filho. Ah, é? Onde estão? Cadê? Legal. E aí, tá gostando do show? Onde? Já tinha sido pronunciado antes? Não. Primeira vez, né? Primeira vez. É gostoso? Gostoso. Bom, né? O que que você tá achando? Legal. Legal, né? Então tá bom. Bem-vindo ao show, tá? Obrigado. Só soltar minha mão aqui pra eu continuar. Fica à vontade aqui. Pode relaxar isso também. É Davidson, né? Davis. Davis. Seu nome? Ericka. Meu nome é Ericka. Você veio com quem? É o... Tenho uns amigos meus e o meu namorado também. E... Ah, ele mandou o coração pra você, né? Seve. E quantos anos, Ericka? Trinta e um. É que parece tão novinha, né? Pela voz. Mas é que todo mundo fala que eu tenho cara de novinha. Bem-vindo ao show, tá? Obrigada. Davis, né? É. Legal. É... Seu nome? Tom Iris. Você veio com quem aqui? Com meu namorado. Com a minha surpresa. Com meu namorado. Manda um beijinho pro seu namorado. Manda um beijinho pro seu namorado. Você sempre riu assim? Vai! Vai lá, pode continuar! Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Olha só! Quem te bliscou? Engraçado, né? Vai dançar mais? Não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Fica crudada completamente. Assim. Não desgruda mais. Patrícia, né? É. Você não pode encostar em mim. Tá bom. Porque eu não posso me mexer, eu tô grudada. Tá grudada? E você tá fedido. E eu tô fedido, tá? Então a gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira, sentindo meu cheiro, ou você prefere dormir? O que você quer? Quero dormir. Joga esse pó. O que é? Joga. Joga. Eu não consigo jogar esse pó. Ele falou que eu tô grudada. Eu sei, mas eu não consigo jogar o pó. Não, mas eu não consigo jogar o pó. Abre a mão pra mim. Chama ele. Não, 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 não. Abre a mão, abre a mão. Ele falou que eu tô grudada. Não, tudo bem, mas a mão você consegue mexer, pode mexer. Aí, só. Eu jogo o pó na sua mão. Posso jogar em mim? Você que sabe, senão a gente fica conversando. Posso jogar em você? Em mim não, não adianta. Só jogar em você. Uma salva de pás! Uma salva de pás!